Música Música Eu peguei a visão e por isso que eu faço construção Todo meu rap já tem ação e toda ação vai ter uma reação Eu faço rima, represento todos e mando agora essa é a minha função Pra costureira eu costuro rimas e para o fedeiro eu faço construção Pois o meu rap é ação, passo na frente, olho no olho Eu não vou falar que eu sou pretão, mas a pele vermelha traz o molho Eu faço minha rima meu parça e mando agora, verso que inflama Que eu tinha uma zarabata no sonho e acabei voltando o pindorama Música E mais em 3, 2, 1 Música 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 Música